Um pouco frio. No dia seguinte, iremos ao Paraná, em Londrina, temos a 60ª Exposição Agropecuária e Industrial, Expo Londrina, 2022. E também, logo depois, a convite do deputado Diego Garcia, do Paraná, visitaremos a cidade de Bandeirantes. E assistirão a missa no Santuário São Miguel Arcanjo. Então, repito aí, o deputado Diego Garcia nos convidou, nos programamos e vamos passar por lá, visitando aqui o Santuário de São Miguel Arcanjo. Está feito?